Aí, esperou o Mark tá longe. Tá chegando aí. Vai, vai seguir, né? Que vai na frente. Que horas são? O que? Não, não. Ah, não. Meu piloto que é piloto, o dom do toque não dá mole, passar enrolando o cabo, não para, para o cambole. Nessa escala, vira os becos, grau, nós aprendeu com os bods, hoje com as naves o bod toca. Pique o Valentino Rossi, dão do toque, entre choque, sem querer se aventurar, se eu tô de favor de meota, quero ver o velho me pegar, e se tromba é fuga, nós tromba só fuga, nós tromba, blazer na madruga é fuga, é fuga, tromba, space for, na madruga é fuga, 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 é fuga. Não só nós, acho que... É fuga, 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 fuga. Ai... O meu? Kindinha me foi. Qual implementing? in a voce que você pronta? Tchau, tchau, tchau